Legendas por TIAGO ANDERSON 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 voa canarinho voa ai eu sou roubado toma esse hs ai velho no pina se não os contos a gente pode toma se não tivesse mirado esse voto mano canto no cu velho faz a rs o querido recorre o espetane game espetane de um barra 4 caralho com isso toma fudeu tetei com a emma não deu moço que foi com essa medição eita porra o cara não morre não caralho meu deus o benefício de celular da nokia velho puta que te pariu velho ah o jogo trava pra me foder né velho pô tomada boa caralho mago situacionando a baleta em não é possível cadê tua patente porra caralho e vai triplo triplo ae pudeu toma outra viados sabia que eu tava aqui né velho e 3 barraquinhos tá bom tá bom tá tranquilo como um gru não vai não vai pra porra mago não morre muito não não é que é mago mesmo vai da mirinha eita porra o cara tá puto pra cascalho o pequinho aí mano você também vocês dois aí também fudeu esconde sai da mirinha fudeu ele fazia multi kill o cara não deixou 27 barra 16 mano quero ver muitos likes nesse vídeo aqui vai lá vai lá vai lá vai lá e nem clicar se tem ah vem logo o doido né tomando o puto 30 barra 17 sai da mirinha toma peito os pertinentes segurador de ecois sai sai ee cuzão não perdendo matamos galo ai que deu vai tomando o cu seu viadinho então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e deixa aquele like que vai ser metade perdemos esse jogo aqui ó caralho acerta um tiro meu deus então é isso valeu abraço tchau